A que apaixone, quando tu sentou, isso nada vale Toma, 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 toma A que apaixone, quando tu sentou, isso nada vale A que apaixone, quando tu sentou, isso nada vale A que apaixone, quando tu sentou, isso nada vale Eu vi a Carol fudeu, caralho Ainda tá pra não ser, bebê O THC, você sabe, é o frente do Youtube, entendeu? Eu te despedindo, tentando, na minha conta, prontamente conversando Ela tira a minha roupa, essa menina é muito gostosa Dá pra ver, ela gosta do que faz Não é mesmo, é só fácil simpaticar Deixa eu ficar com gostei, eu quero mais Eu gosto de pás, eu gosto de pás, eu gosto de pás Deus é louco Eu sempre avisto ela lá na caixa Eu sempre avisto ela Taca, pfff, taca, pfff, taca, pfff Tacataca, perereca Que os menor te atravessam Tacataca, paca, 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 paca Me abraço o sessão da cela, eu vou só como Mácaras de fazer sucesso na internet, Nut Tchau, tchau, tchau.